Que tenho em mim Todos os sons do mundo Por sempre precisei de tanto espaço pra ficar sozinho Nessas noites que não passam Eu quem sou, que não sou o meu coração Enquanto as amores dançam São suas molhas que caem Se alguma coisa se vendeu E as palavras me escaparam quando mais eu precisei Certas coisas nunca serão certas E fui eu quem quis assim Pois sempre precisei de tanto espaço pra ficar sozinho Nessas noites que não passam Eu quem sou, que não sou o meu coração Quanto as amores dançam São suas molhas Às vezes eu quase consigo entender Tudo assim E muitas coisas que eu sinto É apenas para mim Coisas mais simples São mesmo difíceis E o meu coração É apenas para mim É apenas para mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.